Ai meu marido, que que aconteceu pô? Calma aí, onde é que eu tô pô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô aqui ó, corredor desfagado pô? Ai que isso pô, que isso, onde é que eu tô? Clavícula quebrada, femo distendido, três pontos na região abdominal, corte superficial na nuca Ai que isso pô É senhor diretor, parece que a queda desse rapaz foi grande né? É, ô ô ô ô, ô doutor, daqui eu tomo a frente viu? Muito obrigado aí Não foi queda não, não foi queda Não fica na boca aí moleque Daqui eu tomo a frente viu ô doutor, tá liberado aí Perfeito, só toma cuidado com esse rapaz aí viu? Porque uma próxima queda desse aí, desse tipo, esse cara com certeza não vai sobreviver Ok, ok Como assim queda pô, o que que cê falou pra ele aí pô? Ai como assim pô, como assim? Você arrumando problema, né? De novo Que arrumando problema, pô Você sabe que não foi queda isso daqui, ó Você que é o diretor da prisão? Sim, sim, sou eu Eu sou o diretor dessa prisão E você tá arrumando confusão na minha prisão Tô arrumando confusão nenhuma não, pô Tu sabe que isso daí não foi queda nenhuma não Isso daí foi armação Isso daí me cataram e me meteram a porrada Isso, ó Eu sei, mas qualquer pessoa que te perguntar Você vai falar que foi queda, entendeu? Porque eu não quero que isso saia nos jornais A minha cadeia É a cadeia organizada Do país É a cadeia mais organizada Então eu não quero que um moleque Como você tire esse título Organizada com um policial corrupto Policial que... O negócio é o seguinte Tudo tem hierarquia, meu chegado E olha só, deixa eu te falar uma coisa Depois do seu julgamento aí Eu vou tentar fazer uma transferência pra você Ok? Vai me jogar pra outro lugar Como se eu fosse lixo Exatamente, exatamente Mas é o curso é Hoje é dia de visita aí Você tem direito de chamar seu advogado aí Pra poder... Ai minha barriga Lutar contra... Com você aí, entendeu? Então, depois desse julgamento A gente vai ver se a gente arruma uma transferência Não acho certo isso daí não Não acho certo isso daí não Lembre-se Isso foi uma queda Que queda? Isso foi uma queda Eu não quero que saia nos jornais Que teve briga lá, entendeu? E quase que morre uma pessoa Ainda bem que você sabe que eu quase morri Porque ó, igual ele falou Tô com um monte de parte quebrada Um monte de ponta aqui Já já você se recupera Pô de Deus E tu não fez nada, pô Tu não fez nada Olha isso daí Já já você se recupera Que hora que eu vou voltar pra minha cela Ai minha barriga Assim que o médico der alto ali, ó Caramba, velho Ai minha barriga tá doendo muito Pô, minha barriga tá doendo muito Tem como ver se ele já vai me liberar ou não? Eu acho que ele vai Mas olha só Estamos entendidos? Ai, tá bom Isso foi uma queda, diretor Já entendi É melhor você ficar do meu lado Porque senão pode ser pior pra você, viu? Já entendi, já entendi Caramba Ô doutor, tá liberado aqui, ó? Ai caramba, velho Estou tudo de brincadeira, né? Ô seu guarda, ô seu guarda Que que é, moleque? Um copo de água aí, seu guarda Só um copo de água aí, pô Copo de água o quê? Tá achando que isso aqui é restaurante? Só um copo de água, pô Ai Calma aí que você já vai beber água Caramba, velho Posso levantar? Posso sair daqui? E aí, doutor? Tá liberado já Já tá em alta já, rapaz Pode ir, mas tome cuidado, viu? Tá bom Ai, ai Ai, caraca, velho Agora saí desse lugar imundo aqui Tome cuidado, rapaz Com essas escadas aí Desse presídio, viu, jovem? Tá bom, tá bom Ai Anda Ai, ai, ai Anda, pô, anda Calma aí, seu guarda Calma aí, pô Só tá ligado, né? Só tá ligado que isso aqui não foi queda nenhuma, não, né? Rapaz, anda depressa Antes que as coisas ficam pior Anda pra onde? Pra onde o senhor tá me levando? Pra ali, ó Pra ali, ó Pro portal Pra ali, onde? O que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer ali? Você vai falar com a sua visita aí Que visita? Eu não falo com visita aqui, não Não tem um lugar mais apropriado, não Não tem lugar específico, não Pra você é aqui, entendeu? Por que pra mim é aqui? Não tem dessa, não, pô Isso daí é... Não discute, não, moleque Você quer tomar uma porrada aqui? Fica pior Negligência isso daí, hein? Sacanagem isso daí, velho Vai ver aqui, ó Tá pronta aqui É aquele povo ali? É Aquele povo lá? Tá de sacanagem com a minha cara, velho Sem gracinha, hein? Ah, sem gracinha Não... Não tem gracinha nada, né, mano? Não tem nada pra dever aí Tá ligado que eu não caí? Me bateram O senhor sabe muito bem disso, né? Mas eu não vou comentar nada com ele, não Aí, ó Tudo bom, seu guarda? Você aqui que é o rapaz? Isso mesmo E aí, ó, seu Alisson Tudo bom? Opa, tudo bom? Prazer, né, aqui Eu que sou seu advogado Doutor Militão, perfeito? Doutor o quê? Militão Tá bom, doutor Militão Tudo bem, então Exatamente Queria um tempinho aqui com o meu cliente a só E se os guardas pudessem se afastar um pouco mais Pra eu ter um contato melhor com o meu cliente Eu agradeceria, perfeito? Vamos aqui pro cá, tá aqui, ó Perfeito O negócio é o seguinte, o senhor Como é que tá a situação do meu caso aí? Pois, a situação do teu caso tá um pouco complicada aqui Porque aqui, pelo que consta aqui Já tô aqui com o seu processo em mãos Houve aqui uma obstrução judicial de investigação O senhor, de certa forma, atrapalhou a investigação policial Certo? E o senhor tá sendo processado por isso, entendeu? O processo criminal Mas, pô, olha onde os caras me colocaram, senhor advogado Você acha certo eu ter feito o que eu fiz E vim parar num lugar desse daqui Num lugar que, tipo, os caras nos guardam assim Num lugar que só tem gente pesada Você vai colocar eu num lugar de segurança máxima? Não acha certo isso? Ah, Alisson, não se preocupe Eu já estou há 20 anos defendendo pessoas Que tiveram esse mesmo problema Parecido com o seu, entendeu? E eu sei muito bem como lidar Agora, deixa eu soltar um pouco Você tá todo corado, tá todo manchado aí, rapaz O que que é isso? Tem alguém te batendo aqui, rapaz? Não tô todo manchado, não É que eu acabei sofrendo uma queda Olho vermelho Não, não, só caiu Isso aqui é ponto de costura, rapaz? O que que está acontecendo com você, rapaz? Não, eu tava trabalhando ali e acabei caindo, entendeu? Não aconteceu nada demais, não Pode ficar tranquilo Ô, rapaz Eu não sou advogado há alguns meses atrás, não, rapaz Eu tô há 20 anos nisso Eu sei muito bem o que aconteceu com você Eu sei muito bem o que tá acontecendo com você Então eu tenho que saber o seguinte, rapaz Entenda uma coisa Eu estou aqui pro que der e vier No que você precisar, seu Alisson Você pode contar comigo Seu caso Seu caso Não, não, perfeito, perfeito Só que eu só quero mesmo que o senhor me tire logo daqui, entendeu? A situação pro meu lado não tá ficando muito boa Não, não se preocupe, rapaz Não se preocupe que eu vou dar um jeito o quanto antes você vai ver a luz do dia, entendeu? Não se preocupe Tá bom então, muito obrigado aí, seu militar Nada, mas o seu caso tá perfeito Aí, ó Acabou o tempo aí Ô, calma aí que ainda faltam alguns minutos pra eu falar com o meu cliente Acabou o tempo, doutor Acabou o tempo, doutor Vambora aí, moleque Não, doutor Tudo bem, tudo bem O senhor, seu guarda, seu guarda Eu tenho direito a minha hora Não, não, não Acabou o seu tempo O seu tempo já acabou Ô, Gomes Leve ele aí, Gomes Gentileza Ô, cabo É o seguinte Leva ele lá pro pátio Lá que o diretor Tem uma palavrinha pra falar pros detentos Tá ok, tá ok Calma aí, você só ouviu, né? Ouvi, ouvi É pra ir pro pátio, então? Pro pátio Tá bom então, senhor Tudo bem Sacanagem mesmo, hein, velho Calma aí, seu guarda Calma aí, pô Tô andando, pô Tô andando, pô Não é assim que se faz, não, pô Ali, ô, seu guarda Seu guarda, seu guarda Seu guarda, ó, o Big Joe ali, ó O Big Joe ali, ó Passa calado Tô olhando, meu irmão Tô olhando nada, não, pô Vai ficar sossegado aí, Big Joe Tá na mão aqui Sacanagem, velho Foi ele que me bateu, ó Foi ele que me bateu e Esse aí deve Esse cara aí deve tá com eles aí O que que tá acontecendo aqui? Por que tá Por que todos O diretor vai falar com vocês O diretor vai falar com vocês, seu vagabundo É pra ir pra lá, é pra ir pra lá Tá todo mundo prestando atenção Lógico A gente já tá atrasado É, mano, o que tá acontecendo aqui? Por isso que eu chamei todo mundo aqui, entendeu? Escuta, cara, escuta, cara É o seguinte Ah, chegou aí, né, ô Baderneiro Desculpa, demora aí, seu diretor Baderneiro chegou aí Beleza Vamos lá Eu não quero brigas no meu presídio Eu acho que eu falei isso várias vezes com você Falei Não quero briga no meu presídio Quem arrumar briga Eu vou mentir pra mídia, entendeu? Se morrer aqui dentro Eu vou mentir pra mídia Então Familiares não vai saber de nada Ninguém vai saber de nada Eu não quero Que surgem o nome do meu presídio E outra E quem estiver envolvido na briga Vai pra solitária E não vai ser apenas uma solitária Beleza? A gente vai maltratar mesmo Maltratar vocês dentro daquela solitária Tá me entendendo? E é o seguinte É... A galerinha aí que arrumou briga aí Que já tá até assistindo aqui O meu discurso aqui É o seguinte O aviso foi dado Entendeu? O aviso foi dado E eu não quero mais nada Sobre esse assunto Quem tiver alguma denúncia pra fazer Pode ir na minha sala depois Entendeu? Ou de madrugada Qualquer horário Pra ser anônimo Eu não vou Eu não vou dedurar ninguém aqui Fique à vontade Para denunciar Quem tiver faca Quem tiver estilete Quem tiver as coisas aqui Entendeu? Então a denúncia pode ser feita E vai diminuir a pena Quem denunciar vai diminuir a pena Tá me entendendo? Então é isso daí Eu espero que todos Tenham entendido Eu tô fazendo esse primeiro turno Depois eu vou chamar o restante Entendeu? Como é que é rapaz? Não, não foi eu que falei não Foi eu que falei não Entendi perfeitamente Eu tô falando pra vocês agora O primeiro grupo Depois tem mais cinco grupos Pra eu avisar Dar esse aviso Entendeu? Então se vocês sabem Alguma coisa Me contem Ok? Me contem Pode ser depois Anônimamente Entendeu? Vai ficar tudo certo Espero que tenha entendido Ok? Diretor Já pode mandar o segundo pavilhão? Pode mandar Pode mandar o segundo pavilhão Pode mandar o segundo pavilhão Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo É o seguinte rapaziada Vocês estão É... Como é que eu posso dizer? Vocês estão liberados Eita 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 Ó Saiu todo mundo correndo Eu vou correr também Porque Sai fora Velho Sai fora Vou correr também Sai desse lugar aqui Pô Tá de sacanagem Agora eu não posso nem ali Fazer uma academia E pá Que o cara tá ali Cadê? Ele saiu de lá? Big Joe saiu dali Big Joe saiu dali É ele que tá aqui Ixi Ele tá aqui Cusão do cara Eu vou pro meu Meu bloco Que eu ganho mais Quero ver então Pô Vocês vão tomar um pau Vai perder Que aqui é correr hoje Vai perder Velhote Outro aí também vai perder No 3 então? No 3? Não vai Vambora Vambora Vai perder 1 2 3 Falou Ah Otário Moleque tá achando o que? Que isso Maluco Olha isso daqui Eu nasci pra isso É pra isso daqui Que eu nasci Pra correr Pra ver o vento Batendo aqui Desviei Tá achando que Aqui é piloto de fuga Aqui é piloto de fuga Aqui sim Isso Aqui na contramão Meu Deus do céu Que beleza Nossa mano Eu tava morrendo De saudade disso daqui Tava morrendo Isso daqui Tá me tirando Tá me tirando Sai 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 Toma Otário Bate aí Otário Bate aí Otário Caraca É pra isso daqui Que eu nasci Isso daqui Isso sim Isso sim Que porra Que porra Que isso Que isso Que isso Que isso Quanto é Quanto é Vou chorar Vou chorar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não me bate não Não me bate não Calma aí Negócio é o seguinte Calma aí Big Joe Calma aí Não me bate não Eu falei com você Meu parceiro Não se mete no meu caminho Não Tá me entendendo Porque você viu O que o diretor falou Toda vez que tiver briga Ninguém vai saber de nada Eu já entendi Eu já entendi Eu não vou fazer nada Contra você Não Pode ficar Pode ficar tranquilo Eu espero Rapaz Eu espero Não se meta no meu caminho Tá me entendendo Foi um erro meu aí Cara Foi um erro meu aí Eu não queria me meter Só quero ir embora daqui Entendeu Cumprir o que eu tenho que cumprir Ou sair antes Não sei E vazar daqui Tá ligado Sair antes Quer dizer então Que você quer dedurar os outros Não Por que dedurar Como assim dedurar O diretor falou Que quem vai lá Denunciar Vai ter a pena Reduzida Não CX9 meu parceiro Não Não sou Não Não sou Não Não tô sabendo disso não Não Eu não prestei atenção Não Foi mal aí Tô na paz Tô na paz Tô de boa Tô de boa Tô tranquilo Tô na paz Tô de boa Não precisa disso não Pode ficar tranquilo aí Pode ficar de boa Eu tô Aí Big Joe O que foi? Circulando Ó Ok A gente vem por aí Viu? Não Não quero Não quero ver ninguém Deixa eu levantar aqui Que esse cara tá Tirar só na minha cara O rapaz Ei 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 O que foi doido? Aí doidão Não te mete com esses caras não Rapaz Entendeu? Quem é tu doido? Quem é tu? Ô Eu me chamo esmalte aqui rapaz Como? Esmalte Por que esmalte doido? Ah Apelido que o pessoal me deu Porque eu sou muito branco Cara O que que tem a ver Pô? O que que tem a ver Não Cara que botaram o apelido aí Mas deixa eu te falar Doido Negócio seguinte Presta atenção Não fica ligando com esses caras não Não te mete com esses caras não Entendeu? Esses caras são tudo doido Esse Big Joe Entendeu? Tem coisas boas que tu pode fazer aqui Doidão Tipo Cola animinha aqui Que é sucesso É de boa Entendeu? Eu vim dividir Eu vim do balinha aqui pro pessoal Entendeu? Uns bombonzinhos Coisa leve Não gosto de droga não Não gosto de droga não Não pô É balinha 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 Bombom Rapaz Coisa leve Entendeu? Chocolate mesmo Essas coisas aí Isso 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 Tem de vários sabores Essas coisas assim Tu prestar de qualquer coisa Só tu avisar que a gente consegue de fora Entendeu? Como é que tu consegue isso aí Pô? Como é que tu consegue esses negócios aí? Com os contatos dos caras que me traz os bombonzinhos Né Copade Só assim mesmo Entendeu? Entendi Entendi Mas ó Fica ligado aí Entendeu? Não te mete com esses caras não Que esses caras é muita dor de cabeça Pô Esses caras são tudo doidos Tudo envolvido com confusão Não ele Não fala pra ninguém não Mas tipo assim Tá vendo aqui ó Esse esponto aqui Essa cicatriz Esse negócio aqui Cicatriz não Nesse Esse negócio verde aqui Na minha pele aqui Tudo Apanha aqui Tá vendo? Uhum Foi ele mano Juntou ele mais uns dois Três caras Não sei Quando eu cheguei Eu sofri aqui ó Olha a minha costa aí Como é que tá Por isso que o pessoal botou o nome de esmalte aí ó Além do seu branco aí ó Caraca Tá todo amassado também hein Colocaram o apelido No seu de amassado O que que faz isso aí ó Tá Em mate Não sei Peraí 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 Aí parceiro Tem de coco aí? Tem 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 Bombãozinho de coco Peraí Deixa eu pegar aqui ó Toma aí ó Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tá ligado que eu te pago depois né mano Valeu 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 Entendeu? Aqui o negócio é rápido rapaz E o dinheiro é bom entendeu? Porque doce aqui é difícil doce aqui Entendeu rapaz? Eu percebi A galera gosta né De açúcar no sangue né Gosta pô Gosta É melhor do que tu te envolver com esse pessoal aí rapaz Cola em mim que é sucesso Entendeu? Peraí que é Ah toque de recolher ó Ó o sinal aí Toque de recolher aí ó Eu vou embora Eu vou Eu vou pra minha cela aí cara Valeu aí pô Tranquilo Valeu 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 Caraca velho Valeu seu guarda Opa Valeu 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 Valeu